Então, como eu falei, o que seria o infográfico? O infográfico é uma imagem onde você vai passar informações na imagem. Então, pegando o exemplo que eu citei, imagina que você vem de moda, né? Você vai pegar uma roupa, um look, um conjunto ali, uma peça, e você vai criar uma imagem colocando os atributos daquela peça. Falando do tecido, falando do conforto, falando das características que aquela peça tem, né? Que você gostaria de ressaltar num formato de imagem. Então, é uma imagem onde tem o modelo, tem a peça, e também tem informações ali, em texto, junto com a imagem, criando ali um infográfico. Esse tipo de conteúdo, além de visualmente ajudar as pessoas a, além de ver o produto também, já perceber quais são as principais características e benefícios do produto, ele também ajuda as pessoas a tomar decisão. Então, esse conteúdo, esse infográfico, você vai criar um infográfico para cada um desses produtos que você selecionou. Você vai publicar ele no Pinterest, claro. Então, no Pinterest você tem que compartilhar esse conteúdo lá. Você vai colocar também na sua loja, na página do produto. Você vai compartilhar no seu Instagram, vai compartilhar no seu Facebook, e claro, se você também tiver o blog, como eu falei, também vai colocar esse infográfico no blog. Claro que não vai ser só a imagem, né? Você vai fazer a imagem, vai fazer uma transcrição ali, um texto dentro do seu blog. Tendo esse infográfico, você já vai estar se diferenciando da grande maioria das lojas e da grande maioria dos seus concorrentes. Então, só para a gente recapitular, tudo que eu estou falando aqui dá um grande trabalho. Tudo que eu estou falando aqui vai exigir tempo e energia para que você consiga produzir. Mas, uma vez que você consegue colocar isso em ação, você vai estar se destacando e se diferenciando da grande maioria dos seus concorrentes, se não de todos os seus concorrentes. Porque se você pegar agora os seus concorrentes e tentar ver se eles estão fazendo isso, você vai ver que a minoria faz isso, né? E se faz, não faz dessa forma tão completa. Então, quando você colocar em ação, dessa maneira como eu estou descrevendo aqui, com certeza absoluta, você vai ter um potencial de ser encontrado e um potencial de conversão para a sua loja virtual pelo fato de você estar realmente gerando conteúdo de valor, realmente sendo profissional, né? Distribuindo o seu conteúdo em vários formatos e em vários canais.